Olá galera que acompanha o canal TV Fagundes, hoje estamos estreando mais um quadro que é Dicas de Saúde para você que acompanha o canal TV Fagundes. E hoje nós estamos na Labella Spa para nos dar algumas dicas de tratamentos de beleza para você ter uma saúde melhor. Então vem comigo! E estamos com Ana Fábia, que é a responsável. Ana, eu gostaria que tu apresentasse um pouquinho o teu espaço aqui de beleza para o pessoal. Fala um pouquinho também da tua formação para depois a gente entrar na parte de dicas de saúde para essa galera que está nos assistindo. Eu sou formada em Estética e Cosmetologia, tenho pós-graduação em Estética e Cosmetologia Avançada, trabalho com diversos tratamentos estéticos, né? Dos mais comuns aos mais avançados. E hoje estamos aqui para falar em dicas de saúde, porque não tem como falar de estética sem falar de saúde, porque uma coisa envolve a outra. E hoje vamos falar um pouquinho sobre isso. Ana, para a gente começar, qual seria aquela dica assim que você daria para as pessoas que estão querendo ter uma saúde melhor, uma estética melhor, principalmente agora nesse período de sol, né? Quer aproveitar uma praia, quer se mostrar bem na foto, por assim dizer. Quais são alguns tratamentos e algumas dicas que você pode trazer para as pessoas do canal TV Fagundes? Vamos lá. Primeiro, como esteticista, eu vou sempre indicar filtro solar, tá? Filtro solar indispensável para todo mundo que está indo para as praias, se expor ao sol. Hidratação é hidratação de dentro para fora e de fora para dentro. E como é que acontece essa hidratação? Água, né? Hidratação de dentro para fora e hidratantes apropriados para cada tipo de pele. Como é que eu vou saber qual é o tipo de hidratante que eu devo usar na minha pele? Através de uma avaliação precisa, de um profissional habilitado, ele vai estar indicando o produto adequado para a sua pele, tá? Então, assim, essa é uma dica geral, rosto, corpo, porque não tem como eu sair para a praia para ir para uma piscina, me expor ao sol e depois sofrer as consequências disso, de um envelhecimento precoce de pele, tem as doenças também, como o câncer. Então, protetor solar, tá? Agora, já os tratamentos, né? Os tratamentos aí a gente tem diversos. Limpeza de pele, para manter a pele hidratada, limpa e prevenir o envelhecimento precoce. Alguns piles mecânicos, como o peeling de diamante com hidratação. E para o corpo, tem diversos. Você quer usar o seu biquinizinho, que não está com corpo legal. Aí eu tenho diversos tratamentos para redução de medidas. Agora, os tratamentos... Vamos falar um pouquinho desses tratamentos, Ana? Vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui na tua clínica. Sim, vamos. Pode abrir aí para o pessoal ver. Sim. A gente vai entrar aqui agora, na parte onde a Ana realiza os tratamentos, né? Ana, para a gente começar aqui, tu falou ali sobre limpeza de pele. Sim. Como é que é feita uma limpeza de pele para renovar realmente a pele, né? Porque tem pessoas, por exemplo, que têm muitas acnes, outros têm algumas manchinhas. Uma limpeza de pele, ela ajuda nisso aí? Ou teria que fazer outros tratamentos para a pessoa ficar com aquela pele bem limpinha? Então, os tratamentos de pele para a acne. A acne é uma doença, né? Que acomete a uma boa parte da população, independente da idade, porque a pessoa pode nunca ter tido acne na vida. Mas ela pode vir até ao longo do tempo com a mudança de hormônio e de alimentação. Então, assim, tem o tratamento, sim, na limpeza de pele. Tem uma limpeza de pele específicas para as peles, tá? Que é onde eu vou escolher os produtos a serem usados e aparelhos também. Não só os tradicionais, mas aparelhos específicos para isso. Ah, quanto às manchas, depende muito da mancha. Tem mancha que, numa limpeza de pele comum, ela vai sair. Outras, não. Outras, eu já vou precisar de um tratamento específico para tratar essa mancha. Temos três tipos de peelings, né? Peeling químico, peeling físico e os peelings mecânicos. Os químicos são os que descamam a pele, fazem renovação celular e fazem também rejuvenescimento. Eles vão clarear a pele. Os mecânicos são os peelings de aparelhos. São feitos por lasers, são feitos por peelings de diamante, que é uma ponteira. Onde vai ajudar também no processo de rejuvenescimento, clareamento. E também até em algumas cicatrizes de acne, dependendo da profundidade desse peeling. Ana, um dos tratamentos que eu tenho observado na internet, em vários famosos, que é a ozonoterapia. E você trabalha com isso aqui, né? Gostaria que tu explicasse também esse tratamento para o pessoal. Como é que ele funciona e quais os benefícios dele na parte estética. O ozonoterapia, ele é um tratamento que na estética, ele chegou com tudo, tá? Ele já é usado há diversos anos, desde a, na verdade, desde a Primeira Guerra Mundial. Ele era usado para tratar as feridas porque ele é altamente anti-inflamatório e cicatrizante. Então, assim, o que é que ele faz no corpo, na estética? Ele vai desinflamar. Ele desinflama, age na gordura, faz essa quebra. Então, em um período muito rápido, a gente consegue ter um resultado muito bacana com a ozonoterapia. E o ozonoterapia, o bacana da ozonoterapia é que eu consigo usar ele. Tanto nos tratamentos faciais quanto corporais. Flacidez, celulite, gordura localizada, inflamação de acne, rejuvenescimento. Dá para usar a ozonoterapia em diversos tratamentos. O que muda é só a posição da agulha e o fluxo do gás que eu vou controlar. Quais são as máquinas que você usa para fazer esse tratamento? Mostra aí para o pessoal. O aparelho, né? O mais procurado do momento, o ozônio. Esse aqui. Esse aqui é o equipamento de ozonoterapia. Ele vem... o gás vem gerado do cilindro, tá? Passa direto por essa mangueira, aonde eu controlo ali a intensidade, o fluxo desse gás. Vem direto para cá e eu pego ele com a seringa aqui, tá? Ah, aí essa seringa você injeta na pessoa. Injeta o gás na pessoa. Esse gás dentro da seringa, ele tem uma validade de até 10 minutos, tá? Depois ele não serve mais. Então ele... a seringa é uma seringa específica. Ela não pode ser qualquer seringa, tá? Então, assim, eu faço associações da ozonoterapia com outros tratamentos, como corrente russo, anipocavitação. Isso aí tudo vai depender do... da gordura, do perfil da paciente, do que ela vai me apresentar como de tecido adiposo e também do estado de saúde mental também dela. Isso tudo envolve, porque estética, ela também... Ela cuida não só do corpo, mas ela também vai cuidar da mente. E eu tenho esse cuidado em determinados tratamentos, no que eu vou usar em cada um. Porque eu não posso sair aplicando, fazendo tratamentos nas pessoas sem saber o histórico dela, o que ela me traz. Entendi. Ana, e as pessoas que se interessarem nesses tratamentos estéticos para ficar mais bonito aí nesse verãozão? Porque aqui no Nordeste, boa parte do tempo, é mais verão, né? Como é que elas podem entrar em contato com você? Onde é que você atende? Explica aí para o pessoal. Meu endereço aqui é fixo, na cidade de Fagundes. Eu não atendo a domicílio. Só atendo aqui no endereço Rua Edmundo Amorim Borba, no prédio do... Conhecido como prédio do Lemildo, né? Que é ao lado da Academia LG Espaço Fitness. Meu Instagram é labelespav2336. E o telefone é o 21-988-275410. Segunda sábado, com horário marcado. E o telefone é o telefone. Então essas são as dicas de saúde de hoje. E fica sempre ligado que nas segundas, quartas e sextas, nós teremos sempre dicas de saúde aqui no canal TV Fagundes. Se inscreva no canal TV Fagundes.